Olá, a Publish News entrevista com um fantasma, uma escritora fantasma, uma pessoa que pelo menos por enquanto não vai revelar quem é de verdade. Primeiro, como é ser uma escritora fantasma? É um trabalho como outro, é um trabalho que você é muito bem remunerado e que ao mesmo tempo você pode criar muita coisa bacana, te satisfazer profissionalmente, mas você tem que ter o ego resolvido porque senão você vai se martirizar o tempo todo quando um livro que você fez vai para uma segunda, terceira edição tem gente que não se conforma que eu faço essas coisas e meu nome não aparece, mas não vai aparecer mesmo foi esse o acordo, eu fiz, entreguei o trabalho, o belo de um trabalho, feliz por ter feito aquilo e aquilo não me pertence mais, não é a minha vida, não é o meu conteúdo, é o de quem me contratou. O que é o Ghost Writer? Como é que começou? Existe uma história? O Ghost Writer sempre existiu, sempre. Porque quem faz livros contando sua vida ou suas experiências são pessoas em geral muito bem sucedidas, ninguém quer ver a história de um Zé Mané e essas pessoas provavelmente não terão tempo, quem ganha dinheiro não tem tempo para sentar para escrever quem é bem sucedido, faz muita coisa, mas eles têm o conteúdo, isso é deles então muitas vezes ele não sabe também escrever, em geral eles não admitem em geral quando eles são convidados por uma editora, por serem famosos, por terem a possibilidade de vender muitos livros, eles são convidados a escrever livros, às vezes até de coleções aí a editora convida e fala, queríamos que você escrevesse um livro sobre isto ou que você contasse a sua experiência na liderança deste conglomerado de empresas ou na sua experiência se for um artista, conta a sua vida a maioria diz assim, eu não tenho tempo, mas na verdade 90% deles não saberia escrever não é qualquer um, ninguém nasce sabendo escrever, eu sempre digo para os meus alunos ninguém nasce, escrever é como tocar um instrumento, você tem que estudar, treinar um pouco todo dia até você se tornar um escritor, eu sou escritora, mas eu vendo o meu trabalho técnico de texto aí eu sou Augusto Wright, por exemplo, Chalassa, que era um grande escritor da época da corte ele era Augusto e do Dom Pedro, sempre existiu, nos Estados Unidos tem até anúncios o Ghost Writer nos jornais, no Brasil, pela ignorância, que o pessoal não sabe muito fica meio assim, mas o que se trata, muita gente não sabe, mas eu costumo dizer, entra numa livraria vai nos, mas só para não ficção, ok, só para não ficção, entra numa livraria no setor de não ficção lá vai ter biografias, livros de receitas, métodos de ensino entra lá, vai olhando para o lado e vê, para e pensa, quem daquelas pessoas seria capaz de escrever o seu próprio livro tudo está sendo feito por Ghost Writers, toda vida se fez, grandes escritores estão fazendo isso agora enquanto eu estou aqui falando com você, grandes escritores estão fazendo isso porque é um belo método um belo meio de você sobreviver, se fazer um trabalho que você gosta, só que para contar a história do outro é até uma doação, assim, é uma coisa, é um exercício de empatia você pode revelar para a gente quem você já incorporou? por questões éticas nós temos que ser fantasma mesmo, entrega o trabalho e não vai nem no lançamento para não constranger o autor, eu já percebi que minha presença, uma vez lá, meio que constranger um autor cai fora, sai de fininho, em geral a gente é contratado por editoras é um investimento alto, para o próprio autor fazer do seu próprio bolso, é um investimento alto em geral são as editoras que nos contratam, confiantes na venda daquele produto, daquele livro que vai sair daquilo e a gente, por contrato, libera a editora de citar o nosso nome então é um contrato triangulado, editora, autor e o Ghost o Ghost é também um contrato de autoria que ele assina só que ele libera a editora de colocar o seu crédito ele vai ser o autor para sempre daquela obra, na verdade se daqui a 50 anos ele quiser brigar, dizer, mas esse livro é meu ele consegue, porque a autoria é inalienável, intransferível mas para que nós vivemos disso, vamos criar caso? se for uma coisa que eu concordei, eu assinei um papel, eu concordei com isso e eu vivo muito bem fazendo isso, para que eu vou criar caso? então é só para quem tem o ego muito bem resolvido isso daí eu volto a repetir eu venho do jornalismo, o ano chegou perto dos 50, 50 eu resolvi trabalhar com o que eu gostava eu percebi que eu não ia conseguir me aposentar e viver de aposentadoria falei, então, já que eu vou trabalhar para sempre que seja com o que eu amo fazer, que é o texto já estava vislumbrando a reforma da Previdência ó, você vê? é coisa fantástica aí eu fui para a USP me capacitar para o mercado do livro, porque ninguém se torna escritor se não tem capacitação não é gênio, ninguém é gênio assim então eu fui lá me capacitar para trabalhar no mercado editorial até que eu desenvolvesse minha própria voz literária e estava eu lá estudando lá, quase encaminhando já para o meu mestrado depois quando o meu projeto não amadurecia parece que ele não amadurecia eu resolvi tirar, tipo, um seis meses sabático e fui fazer uma oficina com o Nelson de Oliveira ele criador de fantasmas ele cria autores e fantasmas também e aí, quando eu estava lá na ECA uma grande amiga minha que havia trabalhado comigo no imprensa e já estava trabalhando com o Ghost ela estava fazendo o Ghost do Fernando Henrique Cardoso e aí, ela me falou olha, tem um livro para fazer aqui que é do Paulo Outran, você é top? eu falei, bom, eu nunca fiz, mas eu conheço bastante o Paulo eu já tinha entrevistado ele como jornalista nas minhas épocas de imprensa e já tinha até trabalhado com ele nas minhas épocas de assessoria de imprensa aí eu falei, ah, seria uma honra ver com ele aí, quando a editora consultou ele sobre o meu nome, ele aprovou de cara porque ele já me conhecia então, eu comecei com ele esse livro eu conto no final, esse livro, por ele, problemas independente do livro e da qualidade que ficou lindo acabou não sendo lançado mas eu comecei muito bem com ele e aí, pela mesma editora, eu fiz um segundo e esse eu conto para todo mundo porque ele me autorizou ele me apresentava no dia do lançamento olha, essa daqui é a minha Ghost com orgulho o Adib Jatene ex-ministro da saúde ex-diretor do Hospital do Coração que criou todas aquelas máquinas extra-sangue para cirurgias cardíacas fiz para ele o cargo das a um jovem médico que ele fez questão que o meu nome aparecesse de alguma maneira então eu apareço como coordenação editorial e com eles eu aprendi muito na época eu não tinha curso disso ninguém ensinava a fazer e quem sabia não dava as dicas eu aprendi errando, consertando e arrumando e aí, hoje eu já fiz mais de 20 vocês são unidos nessa dimensão paralela da literatura? não infelizmente não naquele livro Budapeste o Chico Buarque viajou não sei se você viu ele conta a história de um Ghost que tem uma convenção anual dos Ghosts e aqui vem a ser em Budapeste o José e seria tão bonito se existisse isso uma convenção porque escrever já é um trabalho solitário escrever com um Ghosts é triplamente solitário porque você tem a editora que te contratou você tem o autor com quem você colhe todo o conteúdo você tem o pessoal que você contrata para fazer pesquisa você sempre precisa de pessoas você sempre, você sendo um Ghosts você é um editor completo e você tem que saber liderar uma equipe equipe de pesquisa de transcrição de gravações porque sempre e tudo tem prazo e você não consegue fazer um bom livro com menos de oito meses você não consegue mesmo com toda essa ajuda então para fazer um bom livro e tem gente que faz livro em dois meses é minha responsabilidade por isso impossível, impossível escreve bem leva tempo e as pessoas que fazem em geral escondem é como se aqui no Brasil por desinformação as pessoas tivessem vergonha de estar fazendo isso eu tenho alguns amigos que por eu estar dando curso vem conversar comigo sobre valores sobre se deve aceitar ou não tal trabalho sobre alguma cláusula em contrato assim, mas são amigos pessoais meus e tal mas eu não sei todos os Ghosts ter no Brasil o que eu sei é que tem um time de uns 10 são disputadíssimos eu fui a primeira a dar cara no Brasil a primeira a dar aula disso do S-Custo desde 2011 agora você está falando demais, Fantástico agora a gente pode revelar pra você alô Nanete Neves é o nome da Ghostwriter é um trabalho eu falei né, faço desde 2011 e gosto gosto bastante fiz livros incríveis assim, de pai querendo homenagear o filho ao contrário o filho querendo homenagear o pai então deu esse livro pro pai fazer a sua autobiografia contar a sua vida que na verdade não é bem autobiografia são mais livros de memórias as pessoas falam que biografia mas não é biografia é uma coisa livro de memória é outra então vem aquelas histórias lindas de imigrantes nossa, histórias lindas assim que eu fui conhecer eu gosto de gente eu gosto de ouvir histórias e tal então é muito gostoso muito bacana você sempre fala assim pra ser Ghostwriter numa boa tem que estar resolvido tem que estar resolvido como é que você o que é estar resolvido e como é que você chega nesse estágio eu digo assim pra mim a coisa é tão bem resolvida que quando eu quero escrever uma coisa minha eu vou e escrevo e lanço já tenho vários livros lançados entendeu então eu não tenho problema nenhum com isso só que eu não sou funcionária pública nem filho de militar não tenho uma aposentadoria gorda porque o tempo é o mesmo que é a cabeça boa do dia pra escrever ou se você está num projeto você dedica ao projeto exatamente eu acordo muito cedo falta na net pros seus projetos pessoais mas então como eu não tenho uma grande aposentadoria nem uma pensão de papai nem né aquelas coisas da onde eu vou tirar meu ganha pão então eu dou cursos ministro curso ensino tô formando concorrentes fico muito feliz com isso nossa como é que é isso que eu indico depois eles porque eu não posso pegar tudo e outras você não dá conta um livro eu falei demora oito meses pra você fazer então às vezes vem mais pedidos do que eu daria conta baixar a qualidade jamais isso é uma vaidade que eu tenho então eu indico alunos talentosos que eu vejo que tem jeito eu falo pra pessoa eu não posso pegar mas eu tenho um aluno um aluno aí talentosíssimo posso te dar indicar um ou dois você conversa com eles vê qual você gostou mais fica à vontade e tal e tem dado certo assim então eu acho que chega tem época na vida de você fazer e chega uma época da vida de você ensinar eu já tô ficando meio zen de ensinar e fazendo cada vez mais tentando criar mais espaço pros meus projetos pessoais então eu dou meus cursos ok hora marcada vou lá dou dou online aqui no Lab Pub gosto de writing e biografias dou curso de memória enfim mas faço continuo fazendo livro de gosto mas eu admito eu tenho pego menos cada vez menos porque eu tô abrindo espaço pro meu próximo livro e pro meu próximo porque é como você disse o envolvimento é o mesmo quando eu tô escrevendo um livro como gosto é muito difícil eu entrar na na respiração da pessoa entrar no timbre dela eu não vou falar como eu tem gente que às vezes me fala quando tá me convidando pra escrever me manda alguns livros que você tenha feito pra eu ver o teu estilo eu falo olha se você for ver meu estilo nos livros de gosto que eu fiz é porque eu errei porque não é meu estilo que tá lá é o do autor é o jeito como ele fala a respiração dele o tom dele eu não vou pegar um CEO de uma grande corporação que tem uma fala incisiva e vou botar um texto meio riguinho na boca dele poético não vai combinar e ao contrário às vezes você pega uma senhorinha que tem uma história bonita não vou botar uma fala enérgica porque não vai combinar com ela então ser goste é também ouvir e ouvir as entrelinhas porque tem coisas que a pessoa não sabe verbalizar mas eu percebo que era aquilo que ela queria dizer eu não invento isso jamais se é bar de gosto não inventa nada mas às vezes eu me dou uma liberdade poética de incluir alguma coisa e mando depois eles vão aprovar o texto em geral nessa hora eles choram quando eu mando o primeiro rascunho pra eles verem ou um primeiro trecho que eu fiz eu justamente mando um primeiro trecho como teste de um desses trechos que eu senti que ela queria ter avançado e não avançou às vezes por uma falta de cultura ou não é mesmo assim muito reflexiva sobre a vida e que eu fiz uma pequena inserção assim eu mando nessas horas eles choram é a hora que eu falo yes, excitei imagino que deva haver biografados não sei nem como me referir sim, biografados sim mais fáceis do que outros sim tem gente que não sabe bem o que quer dizer esse é o pior tipo de autor porque quando você faz de um professor é maravilhoso ele já vem ele já imagina como uma aula então você marca seu encontro com ele e aí a gente fala no próximo encontro nós vamos falar sobre tal coisa ele já vem com aquilo digerido e ele já fala refletindo é uma maravilha claro que um livro desse flui melhor vai mais rápido se eu pego o tom de voz dele se eu entro na respiração dele sempre fica o mais difícil no começo a partir daí flui agora tem gente que não faz a lição de casa e vem pensar alto no encontro comigo fala fala chega no outro encontro fala olha eu pensei melhor não é bem aquilo aquilo todo mundo fala eu queria falar daquilo de um jeito diferente então vamos fazer assim e aí então sinto muito vai ter um acréscimo no contrato porque o nosso acordo era tantos encontros se ele não foi entendeu mas em geral eu já tenho tanta experiência que aí a experiência com a imprensa me ajudou que é de saber entrevistar isso me ajuda bastante saber ouvir mais do que falar é quase um falo quando eu estou trabalhando coletando conteúdo então às vezes é um curso o método de ensino que o cara quer botar em livro outra vez é um presidente de empresa que passou por uma experiência uma crise vai então tem aquela coisa de gestão de crises então a editora convida ele para escrever um livro contando daquela crise como foi que ele resolveu aquilo então eu tenho que entrar pessoas super diferentes que eu estou conhecendo recentemente e eu tenho que entender como é que ela funciona quando ela diz A quando quer dizer B ou sabe tentar fazer ela ir além fazer ela contar um pouco mais a vida dela porque eu estou sentindo que aquilo vai ser legal no livro dela por exemplo quando eu fiz do Adib Jatene foi lindo porque o livro era cartas a um jovem médico então era uma conversa dele com o jovem médico ou o aspirante à medicina cotando as ciladas da profissão abrindo os olhos deles as maravilhas e as dores de ser médico ele estava indo super bem ele era um homem super politizado cheio de dados estava indo super bem mas lá pelo terceiro encontro eu doutor o senhor falou para mim que o senhor é acriano do Chapuri que ele começou dizendo assim sou acriano do Chapuri como que o senhor de lá do Chapuri do inferno do Acre lá no fundão veio parar aqui na equipe do Zerbini como? ah isso não vai interessar para ninguém tá bom no outro encontro eu com jeitinho ah doutor conta para mim isso eu falo da sua mãe assim mas como é que é e ele não, não, não isso não interessa para ninguém lá pelo sexto encontro que era um dos últimos encontros da gente ele olhou para mim quando eu cheguei tão bonitinho que ele é um mão olhou para mim falou assim estava pensando naquilo que você já me falou várias vezes parece que ficou martelando aqui dentro vamos tentar se não ficar bom a gente corta eu falei legal André é a parte mais bacana do livro é a parte mais emocionante que ele conta que o pai morreu com 26 anos eram quatro filhos a mãe analfabeta eles eram libaneses analfabeta em português tudo que ela queria era dar educação para os filhos o pai tinha lá um negócio mas era a cor de cavaleiros o amigo pegou todo o negócio para ele ela ficou sem nada e quatro filhos para criar e aí tinha que esperar o rio subir para poder sair era um livro do Rampo exatamente toda aquela ambientação de norte depois para sair de Manaus mesma coisa tinha que esperar vazante do rio e ele pegou uma laréia no caminho e aí ele vem contando a história a coisa mais linda e um dia um dia bem o livro acho que teve três edições sei lá hoje parece até que está esgotado mas um dia eu fui numa festa de uma amiga cruzei com uma amiga dela que era médica e por acaso saiu assunto desse livro ela pegou e falou nossa mas você sabia que esse é o livro de cabeceira de todo estudante de medicina todo mundo compra esse livro não só de quem fez cardiologia mas de todo mundo fiquei tão feliz assim eu fiquei muito feliz quer dizer às vezes nem ele sabia que aquilo ia ser bom foi a parte mais humana do livro mais bacana que explica as atitudes que ele tomou depois na vida então e eu intuí que aquilo ia ser legal então é tudo questão de ouvido intuição e repertório o Ghost tem que ter muito bom repertório de leitura porque senão ele não sabe o que sugerir as pessoas falam ah eu queria que você fizesse uma biografia para o meu pai eu tá bom então é uma autobiografia autobiografia do seu pai é ele eu escrevendo sobre o seu pai ou o seu pai contando a vida dele não é ele contando a vida dele aí eu falo bom então é uma autobiografia mas vou conversar não é autobiografia é memórias autobiografia é outra coisa autobiografia é você contar a vida inteira de alguém situada num tempo num lugar e no universo ninguém é uma bolha né então se esse senhorzinho italiano nasceu aonde na Itália o que estava acontecendo na época quando veio para o Brasil o que estava acontecendo aqui então isso seria uma biografia contar tudo da vida dele e ouvir outras pessoas quando era só ele falando era uma autobiografia queria ele contar a história dele então era uma autobiografia e na verdade nem era eram memórias porque ele não estava contando a vida inteira ele estava contando basicamente eu forcei ele um pouquinho falar da vida dele na Itália de jovenzinho mas mais o que ele queria era contar as memórias dele de como ele veio ser um tostão no bolso e se transformou num grande comerciante e se ele fala assim memória não é história é como a pessoa lembra de determinadas passagens da sua vida então cada trabalho às vezes as pessoas nem sabem direito porque para o que elas estão te contratando é você que tem que ter repertório de sugerir olha esse livro ficaria bacana assim depois que eu conversei com seu pai eu senti que dá para fazer um livro assim, assim, assim ok, ok então vou mandar bala então é é você sugerir tem mil jeitos de você editar um livro milhões de jeitos agora se a pessoa não leu ou leu sem prestar atenção não leu como escritor como é que ele vai sugerir até para editora às vezes a editora me contrata mas ela quer também sugestões de edição ela me contrata justamente para ela não ter trabalho então eu tenho que entregar uma coisa pronta a partir de um projeto que eu desenvolvi sozinha e que eu tive bastante fé naquilo até terminar entrando nessa coisa do projeto eu imagino que acha também uma corda bamba assim que né que você tem que atravessar uma é ter esse tom do seu entrevistado que vai ser que vai ser o autor do livro ele tem que ter a voz desse desse dessa pessoa mas ele vai ser é um produto que vai ser lido então ele precisa não pode sair simplesmente do jeito da pessoa é porque às vezes o jeito que ele quer só interessaria para a família e para os amigos e isso não é livre de conflitos eu imagino que as vezes tenha não conflito não não conflito digo de briga da pessoa não querer mas conflito de forma que às vezes você tem que ficar quebrando a cabeça eu mesmo comigo mesmo isso sim como eu vou encaixar isso de que jeito que ficaria bacana e eu sempre penso no leitor em fazer um livro gostoso para o leitor ler acho que por isso que meus livros todos entram em segunda ou terceira edição porque nenhuma pessoa isolada se ela está fazendo um livro está contando uma história toda pessoa interessante a Clarice Lispector dizia todo mundo mereceria um livro basta contar depende do jeito como vai ser contado depende do jeito como conta a história a arte não está na história a arte está no texto então eu claro e eu te falo essa coisa que é muito solitária então eu fico ali comigo e é engraçado quando eu estou escrevendo coisa minha é um nível de imersão que graças a Deus moro eu sozinho e meus gatos mais do que isso eu não conseguiria produzir agora que os filhos já saíram de casa e tudo e quando eu estou fazendo um trabalho como um ghost é praticamente a mesma imersão eu sonho às vezes com o livro que eu estou fazendo eu entro tanto naquela fala naquela vida naquela coisa que de repente eu vou dormir e aquelas aquelas coisas que a pessoa me falou naquele dia ou aquele parágrafo que eu estou ali batalhando até que fique bom eu sonho às vezes com isso é uma imersão é um trabalho de imersão de criação como outro é em cima do conteúdo do outro mas é um super trabalho de criação aos 90 anos você vai ter umas 130 memórias diferentes 130 vidas pode ser mas imagina tudo isso fica acumulado você não esquece é gostoso eu curto eu curto isso mas tem gente que não se conforma como que você assumiu a autoria daquilo não é minha vida eu não nasci no Chapuri entendeu eu não fui assistente do Zerbini sofri lá com o Zerbini no começo entendeu não é minha vida eu não sinto que esses livros são meus eu sinto sim um prazer incrível de ter feito aquele livro fica bacana de ter escrito aquilo isso eu tenho o maior orgulho pra mim não saio contando mas eu tenho o maior orgulho de ter feito mas não sinto aquele livro não é meu de verdade juro por Deus não é meu então eu acho que é um traço de personalidade que a pessoa tem que ter se ela não tiver isso ela não se força a isso acho que seria muito sofrimento toda editora trabalha com ghostwriter não é um nicho tem um tipo de edição olha toda editora que trabalha com não ficção trabalha com ghost e elas são muito diferentes nesse trabalho ou há um padrão o que acontece é o seguinte às vezes é a editora que contrata ultimamente com essa crise editorial que está tendo a editora convida ou é procurada por esses autores querendo fazer esse livro então o que cada vez mais tem acontecido e essa mudança eu venho sentindo sentindo de uns 3 anos pra cá eu venho sentindo ficar mais forte é que as editoras me indicam então eles falam pro autor procura a Nanete conversa com ela o que nós estamos hoje hoje nós não estamos mais trabalhando diretamente com o ghost nós queremos já o arquivo pronto então as portas da editora estão abertas pra você até que você nos entregue um arquivo pronto e quando eu falo arquivo pronto arquivo pronto eu fiz o texto eu contratei um preparador e o ghost fiz o texto o autor aprovou depois disso eu contrato um preparador todo o livro vai perfeito pra editora a editora é a editora antes da editora a editora na verdade está virando uma distribuidora e põe o selo é isso? exatamente eles estão me indicando e indicando outros ghosts mas o que você acha disso? eu acho que isso é um reflexo triste do mercado porque antes as editoras tinham mais certeza de que iam vender bastante então elas investiam porque sabiam que ia ter retorno agora elas querem continuar lançando livros claro querem ter esses autores com potencial de venda celebridades ou executivos ou políticos ou enfim mas elas já não estão podendo investir nisso eu acho que é questão de caixa mesmo então elas tem uma editora lá no Rio que eu trabalho muito pra eles eles falam você é a nossa ghost em São Paulo então todo trabalho que aparece pra eles que é aqui de São Paulo eles me indicam então já fiz muitos livros pra eles vários mas toda editora grande publica por quê? basta pensar não vou citar nomes esses livros que estão sempre encabeçando lista dos mais vendidos desses psicólogos desses não sei o que que lançam três, quatro livros por ano que criatura da terra tem condições de escrever três livros por ano impossível só com ghost mesmo e eu digo assim só funciona o ghost no caso isso eu acho que é sério no caso de não ficção que aí é o conteúdo da pessoa ou o método a experiência dela tal na ficção eu sei que tem gente que faz mas são picaretas eu falo sem a menor vergonha são picaretas porque se o cara é bom pra escrever um puta livro em cima de uma sinopsezinha que alguém fala eu tenho uma história genial você não quer escrever esse livro pra mim ah é a história disso daquilo se o cara é capaz de ir em cima só de um uma ideia genial de alguém escrever um livro bom ele estaria usando essa capacidade pra ele escrever os próprios livros concorda? então o que ele está fazendo? ele está iludindo esses pobres coitados que acham que tiver ideias geniais que vão fazer um livro genial que vai morrer de vender e não vai acontecer nada como não acontece está cheio de gente para ele fazer cheio não tem alguns poucos se metendo a fazer isso mas isso não é sério e eu aviso e não é bom quem? o ghost que se submete a isso não é um profissional não é fazer ficção como ghost o que é isso? aí já virou zona a minha criatividade eu não vendo não tem tem nossa já me procuraram nossa tem uma história que não sei o que nem me conta ficção eu não faço eu já corto porque não imagina agora não ficção é um belíssimo segmento é um mercado que está sempre precisando da gente e é um mercado que nunca vai faltar trabalho desde que a história é história a Clarice de Spector foi ghost o Altran Dourado que é um dos meus ídolos literários foi ghost do Juscelino então ghost faz cursos conteúdo para a internet livros faz muitas coisas como ghost então é questão de aprender a escrever como escritor profissional é se tornar escritor profissional para escrever a história do outro você contou um pouco você foi trabalhou como jornalista há muitos anos desde sempre você fez fiz faculdade de jornalismo e trabalhei desde sempre em tudo comecei no Shopping News quando eu estava no Shopping News eu conseguia fazer a façanha de ser o primeiro jornalista do mundo a entrevistar o Carlos Drummond de Andrade ele ia fazer 75 anos e eu saindo do estágio e o jornal sorteou ver quem iria lá para o Rio eu fui a sorteada eu era mais novinha entrando estava acabando o estágio estava entrando na redação mesmo na geral e aí me mandaram para o Rio nunca tinha andado de avião não conhecia ninguém no Rio era uma menina da moca tonta sim uma menina e aí de repente me mandaram para o Rio toda a imprensa internacional atrás dele ele ia fazer 75 anos era uma idade redonda todos os grandes veículos do Brasil tudo no encalço dele ele só falou comigo e no apartamento dele que nem os amigos iam e depois nós ficamos amigos 10 anos até ele morrer assim foi uma história linda eu lancei esse livro 38 anos depois e agora ele está sendo esgotou rapidamente dei palestra participei de um monte de feira literária no Brasil todo porque o Drummond é muito querido e agora ele acabou de ser lançado como e-book e também está saindo agora como físico pela Amazon estou muito feliz você não precisava ter feito mais nada como jornalista mas deve ter feito outras coisas eu já fiz nossa já fiz tanta coisa eu estava ali errada TV, jornal, revista eu tive uma boa carreira na imprensa eu adorava ser repórter pena que na imprensa você não pode ser repórter a vida toda você tem que ir pegando cargos por uma questão financeira por uma questão financeira você como repórter chega num ponto que não entendeu? tem raríssimos repórter tem raríssimos repórteres especiais no Brasil Ricardo Cuot você conta na mão o resto eu já estava editora quando eu cansei foi daí que eu parti fui fazer assessoria de imprensa uma época e aí depois eu vim pro mundo do livro porque na verdade eu adoro ser repórter adoro gente conversar, ouvir mas a parte de tudo isso que eu mais sempre gostei foi sentar pra escrever então aí que eu fui me capacitar pro livro hoje está mais adequada a esse seu desejo primordial porque na imprensa do dia a dia trabalhando na veja e mantém entrevistando você tem que ter aquela pressa aquela correria pro livro você tem tempo de trabalhar a narrativa trabalhar a palavra lixar, pulir invernizar sabe? até que fica bacaninha eu gosto eu gosto desse é que a pressa a pressa também acaba sendo desculpa por um monte de coisa pra gente, né? é eu gostava ser repórter não vou reclamar adorava aquela coisa em cima da hora o editor me ajuda a fazer título ok? faz título de duas linhas de cinco mais uma de sete não sei o que e você tinha que fazer correndo pra descer pra gráfica, né? e um título genial e a gente sempre tinha que ter título genial era um treino foi um treino muito bom mas eu gostei adorei cada minuto do meu período na imprensa só tive que sair porque eu tinha que criar meus filhos e financeiramente não tava dando assim eu ia ter que seguir aquela carreira burocrática de ir pegando cargos e tal não era bem o que eu mais gostava eu gostava mesmo pra rua e tal então eu falei ó, já que não dá eu vou fazer outra coisa aí eu sou de São Paulo sou de São Paulo de pais nascido em São Paulo neta de imigrantes e por que seu nome francês? a história é muito engraçada tem na net e na literatura de monte, né? em vários livros até no no Érico Veríssimo e na literatura internacional mas não foi por causa disso a minha mãe adorava Hollywood ver os filmes nossa, ela se criou vendo filme toda semana no cinema lá do bairro e ela fazia álbum de fotografia dos artistas e diz que tinha uma na net parques que era uma loirinha linda não era nem era sempre coadjuvante mas ela achava a mais bonita aí quando ela conheceu o meu pai ela deu o nome de guerra meu naquela época usava ela não gostou dele porque ele tinha bigode eles faziam footing e aí quando ele foi abordar ela não sei o que ela não gostou que eles não gostavam de homem de bigode e aí ela diz que ela chamava na net aí tudo bem casar ela chamava no M depois quando eles casaram tive eu e eu vim na net quem você gostaria que fosse o ghostwriter da sua vida da minha vida é porque você está proibida de escrever sobre a sua própria história digamos né para poder defender a própria classe então você vai ter que contratar vai contratar um ghostwriter especial você olha quem eu gostaria que fosse meu ghostwriter já não está vivo mas foi Ulisses Alves de Souza a quem eu dedico esse livro Poeta e a Foca eu dedico a Ulisses porque ele era um super jornalista veio de realidade ele foi fundador lembra da revista Realidade da Jornal da Tarde que revolucionou a imprensa brasileira da Veja o cara era fera ele me fez repórter ele 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 me ensinou essas coisas como ouvir ele 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 me ensinando isso na faculdade teve gente que não foi lá nem buscar o diploma eu bebi cada ensinamento dele e depois foi a convite dele que eu fui trabalhar no Shopping News e por determinação dele que eu acabei indo pro Rio ele saberia contar minha vida porque ele tinha um texto brilhante e ele sabia tudo de entrevistar de tirar conteúdo de alguém sabe então acho que uma pena mas seria o Ulisses o querido Ulisses assim meu primeiro mentor assim nessa carreira essa questão do ghostwriting ela pode ser problematizada sem fim eu acho porque eu imagino que você esteja lidando com com questões filosóficas eu chamo filosóficas não sei se é o termo certo mas a questão que está na literatura está nos estudos de epistolografia de autobiografia a escrita de si o quanto tem de máscara de criação de projeção no que a gente conta de nós mesmos e você lida com isso o tempo inteiro de maneira extrema é fazer uma biografia ela fazia fazer uma biografia lidar com o equilíbrio de como é que é o frágil equilíbrio de verdades contrastantes porque o que que a pessoa quer contar e o que ela é então por exemplo se eu vou eu vou fazer uma biografia assinando eu vou fazer a biografia do jeito que eu quero eu vou pesquisar tudo até as passagens que não são bacanas na vida da pessoa falar com os inimigos e tudo pode ser que ela seja uma biografia autorizada pode ser que não mas aí é outra questão hoje em dia a lei mudou você já pode fazer agora o duro é quando você é contratado por alguém para fazer a autobiografia dela e aí eu sempre falo olha conta pra gente pra mim por favor pensa um pouco de você contar pisadas na bola coisas erradas macha ré que você andou dando que você teve que dar porque cometeu erros porque biografia onde o cara só acerta o cara é só genial não tem humanidade não vende as pessoas não se interessam tem que ter humanidade a pessoa qualquer pessoa humana erra então olha as vezes eu preciso gastar um pouco de saliva pra convencê-los disso mas eu costumo convencer eu vou no meu jeitinho e convenço e o livro fica melhor fica mais humano acho que eu não fiz biografias de de super heróis não por causa disso provavelmente no seu cartão tem uma entrelinha fantasma fantasma jornalista escritora ghost writer e terapeuta mas você sabe que o processo de você trabalhar com ghost é uma coisa tão íntima acaba ficando muito íntimo é uma relação muito próxima e gozado fica uma relação pra sempre porque você na hora que a pessoa tá falando você às vezes fala eu às vezes falo olha achava melhor você não entra por aí não comentar sobre isso porque isso não sei o que isso pode magoar fulano cicrano não que ele esteja escondendo coisas mas vamos falar disso de outro jeito e eles é como você faria e na hora eu dou uma ideia lembra um pouco claro que não é mas lembra um pouco a relação psicólogo com psicólogo não sei o que porque é muito íntimo acaba ficando muito próximo é bacana isso porque é uma relação de confiança eu confio neles e eles tem que confiar muito em mim também então é muito bacana eu só lamento ter feito muito poucas mulheres muito poucas desses mais de 20 livros que eu fiz eu fiz duas mulheres fico muito triste é não fico muito triste porque porque os filhos não homenageiam a mãe e estão sempre gastando seu próprio dinheiro pra homenagear o pai é simples né a pergunta porque que o mercado se interessa tanto em convidar líderes nas corporações e não as mulheres que são líderes de outras corporações então eu jogo aqui um desafio assim eu gostaria de escrever porque a mulherada tem muita história pra contábil pra chegar num grau de presidência de uma empresa elas passam muito mais dificuldades do que um homem branco né tô falando homem branco e magro porque se for obeso e negro também já é diferente né mas elas passam muito mais então sabe eu queria escrever mais livros de obesos de negros eu nunca escrevi um livro de um negro fico chateada com isso assim queria que me contratasse pra contar mais histórias temos negros lideranças aí editoras acordem e comecem por aí porque vai ser muito bacana eu acabei não ligando pra você é que a gente tem um museu que tá formando com presentinhos de cada entrevistado ah que o entrevistado traz traz alguma coisa significativa até chaveiro o gasto já já deixa eu ver quem sabe eu tenho alguma coisa aqui na minha voz é bem a minha neurea tá na bolsa rodando isso faz tempo senta aqui né conta isso peraí ah vai ter um depoimento não o museu de tudo precisa de um depoimento junto você trouxe conseguiu foi assim eu pedi a gente não tinha pedido antes mas ela conseguiu ela tirou da bolsa algo significativo sobre ela isso daqui me acompanha acho que já tem sei lá acho que quase 10 anos como eu fumo eu fico sempre com receio do isqueiro acabar na rua num lugar onde eu não possa comprar então sei lá que viagem foi essa é do great great hotel sei lá de onde foi e eu ando sempre com isso no fundo da bolsa até todo jodeadinho tal mas isso faz parte de mim do meu toque pessoal você sabe o que vai acontecer né vamos lá você vai deixar aqui vai acabar o isqueiro e vai fazer falta o tronço acho que eu vou comprar um segundo isqueiro que legal vai ficar mais grande faz parte de mim mesmo tá tchau Obrigado.